Psicólogos afirmam que não tem atenção dos pais pode fazer com que Os filhos tenham comportamentos rebeldes, eu acho que é por isso que eu acabei assim Tô nem aí, foda-se, as regras e a realidade Eu não me importo nem um pouco com a merda da sociedade Sempre tive algo errado, talvez um gênio ruim Talento pra um assassinato, desde que eu nasci Meu professor me falou que se eu tivesse razão Eu ficaria ao meu lado, sempre me envolvia em brigas Mas mantinha nota alta, então nunca fui prejudicado Certo dia eu enxerguei um aluno ser espancado E eu não deixei, evitei, quase matando o responsável Eu protegi alguém mais fraco, então eu não terei problema Mas meu professor me traiu, eu nem que o povo dá sentença O aluno que eu defendi, era da turma E o lixo que eu agredi, é um gênio que fazia o que quiser No que importa a classe, ele era a história No bagão de uns covardes, são um bando de hipócritas Me mandi pra turma, mas professor saiba que Na minha mente cê morreu pra mim Foi mandado pra pior turma e eu descobri a verdade Essa criatura em um ano matara a humanidade Se tornou nosso professor e o país nos deu uma missão Eu devo matá-lo com minhas próprias mãos As regras são que você ainda não pode nos machucar Sua brigaça é me proteger, a minha é ter que te matar Na quizá eu tô animado Vou vencer isso como for Pois na minha vida eu sempre quis matar meu professor Vejam que o cara é forte Tentou que nasce pra tirar sua vida Quando eu trouxe sua morte A louva ficou mais divertida Tô amando preparado Procuro, sensei, vamo ver Vem pra cima, faixa qual Um hora acerto você Apenas com ações te mostrarei quem sou E eu prometo Eu vou nada, meu professor Será um prazer estuda com vocês Foi o primeiro a machucá-lo, não é verdade? Porque você tá recuado, sensei Cê tá parecendo um gatinho covarde Todos aqui te respeitam e te tratam como superior Mas eu não tô aqui pra brincadeira Eu vim pra matá-lo, seu merda de polvo Porvalo em polvo, tem um morto na sua mesa Desculpa, achei que era você E eu pendurei pela cabeça Eu não preciso matá-lo agora Posso deixar parar, dar o golpe outra vez Enquanto isso, vou ferrar sua alma Esmagando sua ideia, uma é da de sensei Vou continuar com truques sujos Atrapalhando sua aula E se deseja me impedir Quebre suas regras e me mata Se você é mesmo o meu professor Não vai deixar eu Me machucar Então se esse é mesmo o caso Eu posso e consigo Te matar A decisão mais insana eu tomei Do lado de um penhasco pra morte Eu vou sair vivo eu não sei Minha mente tá entrando em choque Eu tô vendo minha vida inteira passar Você me salva, puxa o gatilho Eu morrer, você perderá Confessores São hipócritas São hipócritas Eu morrer, acerto você Alguém nas relações te mostrarei quem sou E eu prometo Eu vou matar meu professor 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 Eu vou matar meu professor